Festas das Missões em Licínia, uma recordação inesquecível. Eu estava presente e fiz essas imagens. E hoje, revivendo meu arquivo, eu encontrei essa beleza de celebração. Em Licínia, Missões, que tinha como vigário Padre Francisco Figueiredo. Estava presente também o Bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino. Vocês vão ver junto comigo agora. Estava presente também o Bispo da Diocese de Campanha, Dom Diamantino. Estava presente também o Bispo da Diocese de Campanha. Para! É a lista do ensinamento! A lista do ponto do Rio! As três horas! Pura! Pura ajuda! Pura! Traga a guardação! Fica no baixo dele, tá bom? Traga a guardação! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL